Você pode abrir a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 44. O que eu quero mais nessa tarde mesmo é profetizar sobre a vida de vocês. E eu vou simplesmente lançar alguns fundamentos bíblicos para que a gente possa fazer isso com segurança e com base. Amém? Mateus 13, a partir do verso 44. Posso ler? Ok. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda, comprou a tal pérola. Só até aí que o Senhor nos abençoe. O que eu sinto da parte de Deus para vocês que estão aqui, e eu falo isso com segurança, eu sinto bem forte dentro de mim. Deus quer promover você. Amém? Deus quer promover a sua geração. E não promover no sentido de te exaltar, mas como diz o tema dessa conferência, te pegar de um andar e colocar você em outro. Sabe, às vezes quando a gente pensa a respeito de chegar num novo andar, você pode tentar pegar um elevador, você pode pensar numa escada, ou se você for um cara que é um bom alpinista, escalar as coisas, talvez funcione. Mas esse andar que o Senhor quer te levar, só tem um jeito de chegar lá. Deus tem que te colocar ali. Amém? Não é pelo teu mérito, mas é por aquilo que Ele já fez. Eu me sinto muito privilegiado de ser um missionário enviado, não simplesmente para uma localidade, mas enviado para um tempo, enviado para uma geração. Todas as vezes que a gente pensa no envio de alguém, a gente pensa em alguém sair daqui e ir para lá. Mas às vezes eu começo a perceber que Deus tem gente guardada para determinados tempos. Você concorda comigo? Tem gente guardada para determinados tempos. Gente que é verdadeira, que está fazendo a coisa certa, mas está escondido. Até o ponto que o próprio Senhor derruba essas paredes, joga a luz em cima e expõe aquilo que Ele experimentou e que Ele sabe que funciona. E eu creio que Deus quer fazer isso com essa geração. Amém? Agora, existem muitos perigos no meio do caminho, porque a gente está no meio de uma geração que está acostumada a ter, 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 acumular, 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 a ser, a ser, a ser, a ser, ser mais do que outros. Eu não sei se você percebe, mas existe um espírito de competitividade no meio da nossa geração, que Ele é muito embutido, Ele é suave. E quando a gente fala de igreja, então, Ele é muito disfarçado. Mas isso existe. Enfim, não estou dizendo que as pessoas ao redor não são confiáveis, mas eu estou falando que a gente precisa aprender a lutar contra aquilo que nos assola. E aí é que entra a questão do que eu queria liberar aqui para vocês que estão dentro de mim. Eu fico pensando, se Jesus tivesse me alcançado hoje, e eu estivesse numa banda de sucesso, ganhando muito dinheiro, será que teria alguém para me encorajar a largar tudo o que eu estava fazendo e segui-lo? Ou será que a mensagem seria, fica aí onde você está, cara. Você vai ser luz nesse meio. Eu não acho que exista uma regra para aquilo que Deus chamou. Tem gente que Ele chamou para morrer, tem gente que Ele chamou para viver, tem gente que Ele chamou para ficar, tem gente que Ele chamou para ir. E eu acho que você precisa ter um relacionamento sadio com Deus para saber o que Ele quer de você. Mas eu estava pensando em mim. Será que se hoje Jesus me alcançasse, eu estivesse numa banda de sucesso, ia ter alguém para me encorajar e dizer, larga tudo. Sabe, isso mete medo em muita gente e eu já quero te tranquilizar, porque isso não vai ser o apelo que eu vou fazer para você aqui no final. Pronto, respira, relaxa, fica tranquilo. Mas eu quero te preparar para esse dia. Amém? E se for a confirmação de que Deus já está falando com você há algum tempo, seja livre. Quando a gente vê um texto como esse, uma parábola que Jesus, não foi um pastor legalista que trouxe, foi Jesus. Uma parábola a respeito do reino dos céus, ele fala que é semelhante a um homem que encontrou um tesouro, escondeu de novo, foi e vendeu tudo o que tinha para comprar aquele pequeno pedaço de terra, porque ele sabe o que está ali dentro. Mais do que isso, ele fez isso com alegria, com entusiasmo. Cara, aos olhos dos outros, aos olhos de quem não teve a experiência, aos olhos de quem não sabe o que tem naquela terra, isso é a maior burrice da história, isso é como rasgar um bilhete premiado da Mega Sena, isso é como você queimar dinheiro, enfim, não vai faltar gente para te dizer, você tem certeza do que você está fazendo? Eu te falo isso por experiência. Eu não vou dizer isso com falsa modéstia, mas com realismo. Eu sei que eu não sou o melhor pregador da minha geração, eu não tenho curso de teologia nem seminário, eu sei que eu não sou o cara que mais sabe Bíblia, eu não sou o melhor compositor, eu estou longe de ser o melhor cantor, mas eu sei de uma coisa que Jesus colocou dentro de mim, foi um crédito diante da igreja, por causa de uma loucura que eu fiz um dia. Uma loucura que eu fiz um dia. E eu vou chamar de loucura, eu não vou nem usar a sabedoria desse texto, porque esses homens nessas duas parábolas, tanto que comprou a pérola como que comprou o campo, sabiam o que estavam fazendo. Eu chamo de loucura da minha parte, porque eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Sabe, tipo, quando você vê, fez, e agora, o que eu faço da minha vida? E eu agradeço a Deus pelo amor dEle, pela minha vida, porque fazem 18 anos que Ele me comprova que eu fiz o melhor negócio que eu podia fazer, foi o melhor investimento que eu podia ter feito, foi cometer aquela loucura diante de Deus. Deixa eu te falar um pouquinho a respeito de economia. Eu sou um jumento, eu não terminei nem o segundo grau, mas eu quero ser ousado, eu quero transgredir, amém? Quarta-feira eu estava ministrando, quinta-feira passada eu estava ministrando para acadêmicos, para professores, cientistas, de faculdade, e eu falei, Deus está contando piada agora, amém? Mas deixa eu falar um pouco da economia do reino do céu, e ela se parece muito com isso, deixa eu contar uma parábola. Imagina que você vai fazer uma viagem para o exterior, você não ouviu a mensagem do Douglas, então você vai fazer uma viagem para o exterior. Eu digo exterior, Estados Unidos, Europa, você vai dessa para melhor, amém? E você, como um sábio construtor, você planeja bem a sua viagem, e você vai se preparando para, enfim, para curtir a viagem, amém? Você quer curtir a viagem. Se você se preparar antes, você pode curtir bem, se você se preparar pouco, você curte pouco, mas você vai curtir, eu profetizo, você vai curtir. Você começa a juntar aqueles seus reais, e você vai juntando, porque eles têm um propósito, eles têm uma finalidade, e você vai juntando, e o bolinho vai aumentando, e o bolinho vai crescendo, e você vai ficando apaixonado por aquele bolinho, porque aquele bolinho, cara, talvez você nunca tenha conseguido ver um bolinho daquele na sua mão antes, mas agora você está vendo, porque você se disciplinou, então o bolinho está aumentando, e ele vai aumentando, e ele vai ficando um tamanho maneiro, você fala, eu acho que eu nem vou mais viajar, mas tudo bem, a viagem está comprada, enfim, você tem esposa, aí você prometeu, você vai. O bolinho está aumentando, está aumentando, está aumentando, está aumentando, você vai observando o câmbio da moeda, e enfim, você entende, é agora, é agora que eu vou converter o meu bolinho. Então você pega o seu bolinho, com todo o cuidado do mundo, bota numa bolsa disfarçada, bota numa caixinha de Big Mac, para ninguém crescer o zóio, mas você vai, amém, você está indo, você está indo com fé, meu bolinho, foi para esse dia que você foi gerado, e aí você chega lá no câmbio, e você fala, eu quero trocar esse bolinho, num outro bolinho, e aí o cara fala, tá bom, a cotação é essa, e você fala, o quê? Aí é essa, querido. Então aquele seu bolinho, ele vira um bolinho, e você fala, não é justo, cara, eu vi você crescer esse tempo todo, como é que você foi encolhido desse jeito, de uma hora para outra, que milagre ruim é esse, cara, pelo amor de Deus. A vista, a nossa vista, você está fazendo um péssimo negócio, está trocando um bolão por um bolinho, mas na real, os dois estão valendo a mesma coisa, num momento, porque aquele bolinho, o pequenininho que você pegou, ele valoriza ainda, se você guardar o bolinho, ele não aumenta o tamanho, mas aumenta o seu valor. Estou te falando um pouquinho de economia, para a gente entender que, o cara que trocou tudo, o que tinha, por aquele pequeno pedaço de terra, ele sabe o valor que aquilo tem. E as coisas do alto, não tem preço, mas tem valor. Você consegue perceber a diferença? As coisas daqui, você bota preço em qualquer coisa que você quiser, mas as do alto, elas não tem preço, não é com o dinheiro que você compra, elas tem valor. Amém? Então assim, parece uma grande de uma borrada, mas o cara que sabe o que está fazendo, ele entende, e por isso ele tem a alegria, de que ele está fazendo o menor negócio, que ele podia fazer com a sua vida. Irmãos, se você ainda não acredita no que eu estou falando, pelo menos creia que há 18 anos, eu estou vivendo esse milagre na minha vida, e eu vou te dizer, Deus é fiel. só que mais do que ele te recompensar nessa vida, porque ele prometeu que você será recompensado ainda nessa vida, mais do que isso, é o tesouro eterno, que está sendo gerado. Obrigado. Obrigado.